Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom, o vídeo de hoje é o meu último pedido do ciclo 17, é o pedido que finalmente eu atingi os mil pontos pra ganhar todos os prêmios do sarrafo e consequentemente eu atingi diamante, já? Não acredito, muito feliz, muito, assim, sei lá, animada, sabe? Que em tão pouco tempo eu consegui atingir diamante e tô muito feliz. Pra quem pergunta, eu comecei a vender Natura dia 19 de dezembro do ano passado, de 2019. Aí você fala assim, ah Camila, mas foi quase um ano, é bastante tempo. E sim, eu concordo, só que eu trabalho com muitas marcas e o meu forte sempre foi a Eldora. Então, mesmo assim, ter conseguido atingir diamante, pra mim foi uma conquista muito grande, tá? Eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. Enfim, esse é o meu último pedido do ciclo 17, é aquele pedido que o caminhão tombou e atrasou e tudo mais. E pra quem perguntou, gente, na hora também eu perguntei e tava tudo bem com o motorista, graças a Deus. Só um susto mesmo, né? E aí chegou hoje pra mim esse pedido, que é o meu último pedido dos kits do... Gente, eu não tô conseguindo falar hoje. É que, gente, eu já gravei tanto vídeo hoje, vocês vão ver muito vídeo com essa blusa. Sério. E vem um vídeo aí muito legal. Na verdade, eu acho que já foi o vídeo que eu falo sobre o financeiro da planilha e tal. E foi um vídeo que deu muito trabalho pra filmar. Mas ficou muito legal e é um vídeo muito que eu espero que vocês tenham aproveitado muito. Porque foi uma... Uma... Algo, assim, muito bom que aconteceu mesmo e que eu espero que aconteça com vocês também. Enfim, vamos lá, sem mais delongas. Se você chegou aqui, através desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, que você me ajuda muito. Nós estamos quase chegando aos 5 mil inscritos. Curta o vídeo, que me ajuda muito no engajamento do canal. E comenta aqui pra mim se você vai aproveitar alguma coisa do ciclo 17, se você já aproveitou. Como é que foi seu ciclo 17, se você vendeu bem. O que você ganhou de sarrafo, que eu vou adorar saber, tá bom? Aproveita e me siga lá no Instagram também, arroba consultoria.camilamaira. E todos esses produtos estão disponíveis na minha loja da Shopee. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Lá você consegue comprar comigo, de qualquer lugar do Brasil. E ainda consegue desconto de 40 reais no frete, gente. Isso é fenomenal. Se o seu frete deu menos de 40, você ganha frete grátis. E se o seu frete, sei lá, deu 42, 43, você paga só a diferença. Muito legal, né? Então vamos lá, gente. Eu já deixei tudo aberto aqui pra facilitar a nossa vida. E são duas caixas. Eu vou virar aqui a câmera. E são duas caixas, eu já falei, vou mostrando pra vocês. E eu quero fazer, igual eu fiz no último vídeo da campanha 17, que eu também fui dando dicas enquanto eu ia mostrando os produtos pra ficar até um pouco mais dinâmico o vídeo, tá? Então eu comprei combos de sacola. Foram... Foi um combo, tá? Foi um combo de sacola. Que está aqui. E aqui. Tá? Eu pedi um combo desse. E aí, gente, eu comprei dois combos dessa sacola gigante, que é a sacola G. Cara, ela é muito grande, tá? Ó, deixa eu fazer uma comparação com a Mini. Só pra vocês terem uma ideia, ó. Ela é muito grande. Mas eu comprei pra colocar os kits. Porque, assim, eu acho um absurdo. As caixas dos presentes são lindas, né? Aquela caixa do Kayak é linda. Aquela caixa, sei lá, de qual outro presente que é grande. É bonita. Só que... É... Não tem sacola pra colocar, sabe? Eu não vou entregar a caixa pra pessoa e falar assim, ó, tá aqui. Não. A pessoa quer uma sacola pra colocar o produto, sabe? Então eu tive que acabar morrendo, hein? E é caro pra caramba, tá? Vem três sacolas. Eu acho que é R$11, R$12, sei lá. É muito caro. Muito caro. Mas eu... Como eu ia comprar só um pouquinho mesmo, porque só o kit do Kayak, eu acho que não cabe outra sacola. Aí eu comprei só duas mesmo, porque é caro pra burro, né? E aí aqui também vieram as sacolas dos kits que eu pedi. Tá? Tá aqui. E bom, vamos lá. Ah, tem a amostrinha também do Luna. Eu acho que essa amostrinha foi eu que comprei. Foi eu que pedi. Por onde começo? Eu pedi mais um kit do Seve. Então aqui tem mais um kit do Seve. Então no total eu pedi... Gente, eu não tenho onde colocar hoje. Cara, vocês não sabem. Meu computador, o computador que fica aqui na loja, estragou. E aí eu tive que trazer meu notebook pra usar aqui, né? Porque eu preciso de um computador aqui pra usar. Só que o lugar onde está... Eu tive que colocar o notebook em outro lugar. Porque o lugar onde eu usava o notebook antes está o computador agora. E eu não tenho espaço. Mas uma mesa desse tamanho eu estou sem espaço. Ai, Jesus. Mas tá bom. Ai, gente. Sabe uma coisa que aconteceu nesse pedido? Eu... No dia teve empório. No dia que eu fiz esse pedido teve empório. E eu tinha conseguido pegar várias coisas do empório. Coisas que eu queria já, sabe? Só que não tinha disponível. Tinha plano B também que eu tinha pegado. E não tinha disponível mais por conta do problema, né? Que teve que faturar de novo o pedido. Mas mesmo assim eles me deram o brinde de mil pontos a Rafa. Porque, né? Não foi minha culpa. Aqui tem a mostrinha do Luna Radiante. E do Essencial Intenso. Foram... Três... Três kits do Kayak, tá? Eu peguei três kits, gente, desse que é o Kayak. Porque ele tá um preço muito bom. E eu tô vendendo ele por R$129,90. Pretendo continuar vendendo por R$129,90. Pra ter giro dele rápido, tá? Pra ter uma boa saída dele. E as pessoas estão gostando muito desse kit. Eu já vendi alguns. Então eu quis garantir. E peguei mais três kits. Então aqui tem as três colônias. Três gel pra barbear. Que eu não tenho onde colocar. Que até rimou. Tem gel pós-barba. Tá? Aqui tem três. Que eu vou colocando aqui mesmo, porque eu não tenho outro lugar pra colocar. E três dela corporal, que tá aqui na outra caixa. Tá? Então foram três kits do Kayak. Eu pedi mais dois kits de cada do Naturé. Porque, gente, R$49,90, se você pensar, é um preço muito bom pra um kit infantil. Que vem uma colônia e dois sabonetes ainda. Cara, é um preço muito bom. E isso daqui, você pode vender o ano inteiro. Não necessariamente só no Natal. Claro que, em nome de Jesus, eu vou vender tudo no Natal, né? Mas, cara, tem um presente pra criança, alguma coisa. Você já tem um kit de R$49,90. Então eu achei um preço super bom. Então eu comprei dois de cada. Então, dois do azulzinho e dois do laranja, que é esse daqui, Alegria, no parque. Acho que fica super legal, né? Você pode até vender a caixa de sabonete por R$10 e a colônia por R$40, sabe? Se você quiser fazer uma super promoção. Sei lá. Ui! Acho muito... Achei... Assim, quando eu comecei a olhar os kits, eu não analisei muito, assim, sabe? Ai, será que é bom? Será que não é bom? Daí, depois eu comecei a analisar com mais calma. E eu vi que esse kit realmente era muito bom e eu devia ter pedido mais. Mas tudo bem, não vou pedir mais kit, gente. Não vou pedir mais kit. Já falei que o único kit que eu vou pedir é do Crisca Drama, no ciclo 18. No ciclo 19, eu acho que vai ter um ou outro aí que eu vou querer mais... Porque tem sarrafo também no ciclo 19, então é legal dar uma olhada. Mas no ciclo 18 vai ser só Crisca mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Desse kit, gente, do Essencial Supreme, eu peguei mais dois. Mais dois, tá? Então aqui tem dois delcorporal, dois creme pra barbear e dois pós-barba, tá? Já falei pra vocês também que eu achei que esse kit tá num preço legal. 69,90 é um preço legal pra presentear um kit masculino que vem numa caixa. Tudo isso a gente tem que levar em consideração, tá? Então assim, não é um dos kits mais baratos. Mas se você pensa, ele vem com delcorporal, ele vem numa caixa presenteava e tal, então é ok, sabe? Eu peguei dois kits do Humor a Rigor. Porque eu também fiquei pensando depois. Eu falei, gente, 100 reais um kit masculino com perfume, gel pra barbear, gel pro cabelo. Ui! E um delcorporal, cara, é excelente. Você pode fazer uma promoção até pro seu cliente, se você, isso usando uma estratégia pra atrair cliente, tá? Você pode montar um kit aqui, ó, do delcorporal pro gel pro cabelo por R$49,99. E vender a colônia por R$49,99, R$59,99. Sabe, olha a oportunidade que você tem de chamar mais clientes, de trazer mais seus clientes pra perto, sabe? Cara, é uma super oportunidade. Então eu pedi mais dois desse. Se você ainda tá no ciclo 17, talvez você consiga aproveitar essas oportunidades ainda. E, gente, por fim, eu pedi mais dois do kit de Nosso Pecan e Cacau, porque também tá um kit super legal, né? Vem o hidratante, vem a caixa de sabonete de Nosso Pecan e Cacau e o Body Splash de Nosso Pecan e Cacau também. Que é um kit super legal, R$79,99, esses três produtos, sendo que só o Body Splash é R$52,90. Então você também consegue desmembrar e passar um preço acessível pro seu cliente. Como eu digo, tudo vale da estratégia que você quer pro momento. Se é uma estratégia que você tá de atrair cliente, você pode vender por R$30,00, por R$30,00, a caixa de sabonete por R$10,00, que você vai tá lucrando R$20,00, né? A caixa de sabonete que você vai tá lucrando R$79,00. Assim, é muita opção que você pode fazer pra chamar a atenção do seu cliente e ter mais pessoas na sua carteira de cliente mesmo, tá? E, essencial U de Feminino foi o meu brinde do sarrafo. E... tô muito animada. Eu tenho uma cliente já pra ele. Então, graças a Deus, esse daí já tá garantido. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do meu pedido. Foi um pedido que ficou atrasadinho aí, porque eu já postei até do ciclo 18. Mas eu não queria deixar de postar essas oportunidades pra vocês também, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e tchau!